Boa noite, tudo bem pessoal? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, um vídeo aula para vocês estudarem em casa lembrando que esses primeiros vídeos é um vídeo como a gente se prepara para começar a tocar o instrumento é um pré-aquecimento, um estudo de respiração alongamento, tudo isso é muito importante para a gente começar a estudar o instrumento o importante é que a gente esteja com o corpo bem relaxado bem tranquilo para começar as atividades então nós temos que despertar o corpo e na última aula nós fizemos um pouco de alongamento e agora a gente vai trabalhar um pouco a respiração lembrando que as atividades dessas aulas que vocês tem que fazer e gravar é apenas um pedaço não precisa ser todo o vídeo, fazer todas as atividades mas pelo menos fazer uns dois exercícios gravar uns dois minutos no máximo, um minuto e pouco e me mandar mas a sequência de exercícios sim, é o ideal vocês fazerem esses e se tiver outros também exercícios que ajuda antes de começar a tocar o instrumento tá bom? então vamos lá então primeira coisa sempre a postura ereta ombros tá? caídos, sem suspender o ombro tá? vamos fazer a parte de respiração bem tranquila tá? então primeiro nós vamos respirar quatro inspirar um tempo e soltar livre tá? vou pôr o meu trono aqui bem tranquilo tá? vamos lá um dois três quatro inspira pelo nariz ok tá? com calma tá? sempre inspirar relaxar o corpo tá? agora vamos fazer um exercício tá? como se a gente tivesse é enchendo o pulmão prendendo e esvaziando ok? só que a gente vai fazer dessa forma ó relaxado um dois três quatro e três dois dois três e dois 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 certo? pode ser feito por mais vezes tá bom? como se estivesse enchendo uma bolsa tá? aquela bolsa de ar então com o movimento dos braços sentindo toda a região embaixo, tá? trabalhando o diafragma tá bom? sentindo o ar vir de baixo pra cima como se fosse um galão d'água, tá? ele subindo o ar de baixo enche toda a parte do peito as costas, o máximo e solta, tá? duas funções, deixar o corpo relaxado tranquilo tá bom? e respirar da forma correta pra gente ter um bom som pra gente ter uma boa projeção depende de uma boa respiração ok? ok?